Salve rapaziada, chegando com mais um vídeo de Master League com Corinthians e aí mano, não tem outra né? Hoje é decisão mais do que nunca, último jogo da fase de grupos da Libertadores e é contra o Emelec. Nada mais nada menos do que o nosso maior rival no confronto direto, a gente precisa de ao menos um empate? Não mano, a gente tem que vencer, porque se empatarmos vamos a 8 pontos, o River pode vencer o Milionários e eles vão a 9, o que nos deixaria fora do G2, Milionários e River passariam. Então não tem essa, é vencer, vencer ou vencer. Pra piorar o jogo vai ser lá na altitude e o veterano Germancano, nosso artileraço mano, tá decidindo muito ao lado do Yuri, ele tá seta pra baixo hoje. Vamos colocar o jovem Felipe Augusto, cara, eu vou dar uma moral pra ele, Pedro Raul vai ser a nossa opção pro caso de ter aí uma decisão pro tudo ou nada e ter um cara alto pra ganhar de cabeça. Garoto Felipe de 18 anos é o cara pra ir pra esse jogo. É concentração véi, é concentração pra ter o time na medida certa pra gente não afobar na saída de bola, não afobar nos passes, lançamentos. Tem que saber jogar, não adianta correr feito louco. O Emelec tá jogando aqui na altitude, o seu estádio é muito maneiro mano, parece mais um monte de predinhos do Minha Casa Minha Vida. Mas vamos lá pro jogo irmão, é pra cima deles. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e comente e pause o vídeo agora. Não, agora não, depois que eu falar. Comente qual será o resultado dessa partida. Agora sim, pausa o vídeo e comenta aí, vamos ver se vocês vão acertar. Autores do árbitro, tem bola, tem bola rolando na Libertadores. La glória eterna é o nosso foco. Emelec tá começando aí mano, na base dos toques ali a gente pressionou um pouquinho a saída de bola e já deu pra ver que o sistema defensivo deles não é de categoria. Pressionou, os caras já descem o porrete pra frente e metem balão. Bola aí com o Yuri Alberto. Vem o Corinthians chegando na primeira, a gente precisa de qualquer jeito dessa vitória. O Adson tá em campo, provavelmente o Romero se lesionou de novo mano. Bola ali pro Balbuena chegar, não deu pra chegar, a bola é do Emelec. Era, Balbuena, bota no chão, Mauro Júnior. Vamos lá Mauro Júnior, o Yuri tá passando, o Felipe tá mais à frente. Bola do Yuri, devolveu pro Mauro Júnior, tentou achar espaço. Marcação deles já aperta, Mauro Júnior recupera. Vai cara, no Adson, é agora mano. Vamos Fagner, devolveu, o Adson olhou pro meio, Mauro Júnior, olha o Roger Guedes, limpou pra bater. De que jeito? Bola é nele, falta pro Corinthians. Vamos bater. Temos aí o chumbo grosso, o Michael, mas ele bate muito forte. Bora de Yuri Alberto. Quem sabe nessa direitinha ali, tirando do goleiro, seria épico demais. Capricha Yuri Alberto, bateu, guardou Yuri! É gol do Corinthians, rapaziada. Vamos mano, vamos mano. 1x0 o time de Tite comemora. Renato Augusto e Michael ali no banco comemoram juntos. Bate e daça. A gente tentou meter uma curva, é verdade. Mas ela não foi, foi retona mesmo mano. Tava muito próximo Yuri Alberto. Aí o Balbuena dominando, vem o Corinthians de novo. Bora meter o segundo mano, quem sabe agora. Abre essa porteira, bola no Yuri, dominou, limpou, tocou. Felipe, Felipe! Gol do Corinthians! Vamos time! Gol do Corinthians! Felipe Augusto! Olha o jovem craque corintiano, revelação do terrão. Felipe Júnior aos 18 anos de idade. O garoto recebeu. E não teve medo, não teve pressão. Ele já dominou e botou lá dentro. No passe do Yuri Alberto. Ninguém imaginava que a gente ia dar outro toque, né? Todo mundo achou que a gente já ia girar pra chutar. Mas o camisa 18 ia pegar essa bola. Por enquanto um atropelo pra cima do Emelec. E na verdade eu quero pedir desculpas, né? Falei Felipe Júnior, tá louco? É Felipe Augusto, garoto. Ele já tá brigando ali, mas a bola tá com o time equatoriano. Cufre bem, bem, Cufre. Aí Mauro Júnior, toca aí no Yuri, já abre o jogo. Um minutinho de acréscimo pode ser sinônimo de um terceiro gol pro timão. O Adson chegou, rolou. Mauro Júnior dominou, bateu. Defendeu o goleiro do Emelec. No momento em que o Juizão apita o final do primeiro tempo. Que foco, né, mano? A gente entrou no gás. O estádio nesse instante tá em silêncio. Vamos lá pro segundo tempo. Vale sempre lembrar que a gente só depende do nosso potencial, né? Venceu aqui e a gente tá garantido, então, nas oitavas de final. Bola pro Fagner. Pro Emelec agora tem que tentar no mínimo um empate ali pra ver o que acontece. Bola sobrando pro Adson. Já tem a aproximação do Fagner. Recebeu, botou na frente. Olha aí o timão. Bola no Felipe Augusto! Pegou, pegou, goleiro. O moleque é bom, hein? E ele tem um metro e oitenta e seis. É um atacante muito alto. Mauro Júnior pega essa vem de frente. Toca no Felipe. Pra bater ali não dava. Marcação já apertava. Bora, rapaziada. Vamos tranquilo. Vamos favorável aqui com o Adson. Devolve ela no Michael. Dele pro Roger Guedes. Quem aproxima pro chute. Vai, time. Bora, bora. Aparece aí com o Frey. O tapa no Yuri. Sobrou de novo. Bateu. Espomo! Mas eu acho e tava, hein, rapaziada. Tava marcado aí já o impedimento do Yuri Alberto. Parei de estar com ela. O Fagner já vem na marcação. Partidaça do Corinthians até o momento. Mas o Emelec não desiste. Olha só onde passou essa bola. Vamos lá, Cássio. Pro Mauro Júnior. Aí entrou bem demais nesse time titular, hein, mano? O cara tá ganhando todas ali no meio. Felipe Augusto tá com ela. E pegaram, levantaram. É pra dar uma acordada, né? Libertadores não tem amizade. Todo mundo chega junto. Bola ainda com o Emelec. A gente sempre na marcação alta. Tá funcionando demais, né? Os pontas, o Roger Guedes e também o Adson. Junto com os dois centroavantes. Sempre chegando em cima da saída de bola do adversário. E olha o Emelec. Acharam espaço agora, hein? Vai pela ponta, cai cedo. Caiu tarde ali, mano. Vai, Mauro Júnior. Roger Guedes. Bora aqui, bora, mano. Yuri Alberto. Vamos, Felipe. Vamos, Felipe. Meteu na frente. O tapa. Ele briga. O goleiro não espera. Já rasga pro meio. Mauro Júnior. Ganha só com o Yuri. Já apareceu o Felipe Augusto. Posição legal. Olha ali. Cara, velho. Ele tá doidinho pra fazer o segundo gol. Mas a marcação do Emelec agora parece ter ajustado um pouquinho, né? Parece que eles estão bem melhores aí no posicionamento. Ó, clima pesou, hein, mano? O Balbuena fez a falta ali. O Iones, camisa número 11 do Emelec, partiu pra dentro dele. Realmente, ó, o Balbuena no primeiro lance deixou uma travinha de chuteira ali, hein? É uma bola perigosíssima. Ele vai bater direto. Eu tô ligado. Mandou. E fez. E fez, cara. Eu ainda meti o João Vitor ali pra tentar atirar. Ele acabou atrapalhando o Cássio Emelec. Volta pro jogo. Tá ligado, né? O empate. Bye-bye, né? Já era pra gente. Tem cinco minutos ali, mais os acréscimos. E bobeira, né? Nessa batida ali, velho. Na moral, uma falta boba do Balbuena. E eles estão colocando mais um atacante. A gente tirou um volante. Vai um atacante aí pro Emelec. Vido a morte pra eles. Aqui a gente deixa a setinha, mano. Neutra no basicão. Nada de atacar, nada de pressionar de bobeira. Sempre aí, só com os atacantes mesmo. Deixa o sistema defensivo respirar. Pode acabar. Rapita, Juizão. Vamos lá. Vamos lá que o Corinthians está nas oitavas de final. 2x1. No início parecia um jogo tranquilo. Depois dos 2x0 rápido. Mas graças ao garoto Felipe Augusto. Ele fez o segundo. Fez o gol da classificação corintiana. Esse moleque não dorme hoje. Não dorme a semana inteira. E quem sabe até o mês, mano. Ele vai ficar com esse sentimento ali pro resto da vida dele decidir uma classificação pro Corinthians. E vamos ver aí os brasileiros como foram aí nos outros grupos. Grupo 6, o Corinthians e o Milionários. Detalhe que graças a Deus, pai. O River não venceu. Então a gente ficou ali na primeira posição. Ele empatou com o Milionários. Deu bom demais pra gente. No grupo 7, o Inter vai disputar a Sul-Americana. Ficou em terceiro. Grupo 8, não tem brasileiro. Tem o Santos em primeira. Aço, mano. Meteu o Boca na segunda. E o Atlético Mineiro em primeiro também no grupo 1. No grupo 2 tem o Palmeiras. No grupo 3, o Furacão lá em segundo. No grupo 4, o São Paulo também em segundo. E o Flamengo em primeiro no grupo 5. Apenas o Internacional não passou pras oitavas aí dos clubes brasileiros. E tem conversa aí antes do Clássico, mano. E eles já tão esperando o Cristiano Ronaldo pra chegar, mano. Há indícios que ele já pode estar fazendo sua viagem aqui pro futebol brasileiro. A janela ainda não abriu, mas ele pode se apresentar no CT do Corinthians. É, o Romero realmente segue lesionado. Mas 5 dias a gente vai com o Adson e o time completo. Bora, manos! Bora voltar pro Campeonato Brasileiro. Na Nelquímica, então, contra o Furacão. Escalação 100%. Tem chegada aí do Coelho. Tomás Coelho, linha de fundo. Bloqueiaço do Fagner. Vamos botar ela no chão, Adson. É hora de acelerar com o Mauro Júnior, então. Vai, Yuri. Tapa ali no Maicon. Chumbo grosso. Esticou pro Roger Guedes. Vamos lá, mano. Olha o Guedes limpando, tentando achar espaço no meio. Bola era pro Germão. O Germão Cano não chega. Ih, sozinho, Vitor Bueno. Sozinho, solitário. Do jeito que ele pediu pra Deus. O que que aconteceu? Eles atacaram, atacaram nas costas ali do Fagner. E agora decidiram ir pra esquerda. Não conseguiram nada na direita. Na esquerda tinha um rombo nas costas do Cufre e do João Vitor. Aqui o Roger Guedes vem pra cima. Olha onde tá o Canóbio, mano. Centro avante ali, marcando. Mauro Júnior tenta achar espaço. Chamou o Adson. Mais atrás aí no Maicon. Pode experimentar. Ficou difícil. Tabelou com o Cano. Recebeu o Yuri Alberto. Ah, velho. Era no Cano de novo. Aí, manos. Olha só. Olha o Maicon. Com o Mauro Júnior. Ah, esse lance tá com cheirinho de gol do empate, hein. Quem sabe agora o Roger Guedes caiu. Ah, velho. Nada, mano. Nada, Juizão. Nenhuma olhadinha ali pro jogador. Vai dar zebra. Cássio. Ih, vai ser expulso. Vai ser expulso o Cássio. Tomou cartão amarelo pra nossa salvação. Mas sendo sincero, mano, o Juiz foi muito corintiano. Era vermelho, mano. Era o último homem. Tem bola com o João Vitor pra marcar. O Canóbio tá sozinho. Vai pintar. E gol. Gol, mano. Gol do Furecão. 2x0. É, Vitor Bueno de novo. E tá provocando a torcida ainda, ó. Caçando o grito da torcida do Corinthians. Ele tá caçando, mano. Ele tá provocando. Ele tá mexendo em formigueiro. Isso aí vai dar ruim, velho. A gente vai buscar esse resultado ainda. Bora reverter, moleque. Bora acreditar. Assim como a gente fez várias viradas aí em outros jogos, hoje não pode ser diferente. Quem sabe? Olha o Cano. Já experimenta a primeira. Se pegasse ali no 2x1, o jogo ia sair faísca. Tem o domínio dela. Já faz uma gracinha ali. Toca no Adson. Aproximação do Mauro Júnior. Devolveu pro Adson. Olhou pra área. Caprichou. Germancano. E sensacional foi esse salto do goleiro. Bola ainda pinga. O Lucas Piton domina. O Corinthians desce agora, mano. Literalmente com os zagueirões também. O Balbuena vem pra frente. E tem bola no Mauro Júnior. Limpou um, limpou dois. Chegou no terceiro. O corte. O Adson domina e perde. O Adson, mano, realmente não tá numa fase. Volta aí o Fagner pra dominar essa. O time do Furacão todo recuado nesse instante. O Corinthians o contrário. Mauro Júnior. Baixa espaço. Preparou ali. Cavou essa falta. Seguiu no lance. Rolou pro Balbuena. Prepara o chute. E ele vai dar o quê? Ele vai dar falta do Balbuena. Mano, então não pode chutar, né? Se chutar pro gol, eles vão dar falta. Olha aí o Balbuena. Ah, não. Foi. Foi muita falta, mano. Chutamos o calcanhar aí do zagueiro. Então o Vitor ganhando. Bola sobrando pro Fagner. Chamou ali o Cano. Germancano. Olha o Yuri passando. Esticada nele. Vai, Cano. Vai, Yuri. Vai todo mundo ali pro ataque. Olha a batida. O cruzamento teve desvio. Quase que o goleiro não volta a tempo. Yuri Alberto toca no Cano. Bate no gol. Mas não entra, velho. Não entra essa bola. Tá lá dentro, mano. Tá lá dentro. Vamos, Corinthians. Vamos, Corinthians e Yuri Alberto. Tá 2x1. Ainda tem jogo, irmão. Ainda tem jogo. Chegamos aí com o Misha pela ponta. Cruzamento na medida. Yuri Alberto na segunda trave. 2x1, moleque. E o Michael já domina ela. Vai, vai, vai. Acredita, acredita. O tapa. Renato Augusto. Renato Augusto. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Empatamos, mano. Empatamos. Aquele cara me fez raiva, velho. Ele me fez raiva. O maluco meteu o segundo gol. Correu assim, ó. Pra torcida do Corinthians se calar com coisa que o jogo já tava definido. Ele não conhece essa série. Ele não conhece o nosso time. 2x2. Tá empatado. Renato Augusto. De biquinho. De biquinho. Olha como os caras lamentam. Mishael recuperou. Saíram errado, hein. Bola tá no Balbuena. Rolou pro meio. E o Júlio Alberto tenta o giro. Bate, faz. Bate, faz. Bate, faz. Júlio Alberto. Eu não acredito. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Chupa furacão. Chupa Atlético Paranaense. Com todo respeito ao time, mas principalmente chupa aquele jogador que mandou a torcida do Corinthians. Ele não conhece, mano. Mandou a fiel se calar em plena anel química. E Júlio Alberto. 3x2, cara. Com os gols praticamente todos nos acréscimos. Dá mole, não. 100 minutos também. Já tinha 9 de acréscimo. Fim de papo. Vencemos. E convencemos. Que virada histórica foi essa. Cara, na moral mesmo, mano. Que jogaço. Mais um 12 dessa série que é incrível, mano. Terceira posição. A gente tem a 2 da liderança. Que virada espantosa. Jogamos o furacão lá embaixo pra décimo. Aí eu te falo a seguinte coisa, mano. Depois da gente ter a decisão lá na Libertadores. Ter esse jogo inacreditável. Aí, mano. Parei por hoje. Parei, mano. Só amanhã. Amanhã tem mais vídeo. Tamo junto. E até mais. Tchau, tchau.